Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Antes de começar o vídeo eu vou pedir, se inscreva no canal, vai, vai que você tá vendo o vídeo ainda não é inscrito, dá aquela conferida. E agora a gente vai falar de um assunto, um pouquinho de passado, um pouquinho de presente, um pouquinho de futuro. O Evandro tá prestes a ser anunciado como novo reforço do Atlético, o Evandro Goelho, conhecido da torcida atleticana. Já teve uma passagem por aqui na década passada e ele é um caso muito interessante que eu acho que pode servir certamente de exemplo para os jogadores jovens. O Atlético tem um elenco muito jovem, cada vez chegam mais jovens, né? Você tem o Zé Aldo chegando, você tem o Edu chegando, você tem o próprio Jaime Varadu chegando. Então você tá formando uma nova geração jovem que já tem Pierre Santos, já tem, Cristian já tem, já 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 tem. Enfim, o que não falta é jovem nesse elenco do Atlético e vamos relembrar um pouquinho da carreira do Evandro pra gente entender como ele pode servir de exemplo e ensinar muito esses jovens. A gente sempre fala que os jogadores experientes têm um papel relevante no elenco de ajudar os jovens a levar a carreira e entender melhor alguns momentos que eu tenho certeza que não só o Lúcio, não só a Jonathan, mas o caso específico do Evandro pode ajudar muito. O Evandro foi um jogador que chegou no Atlético com muita expectativa, desempenhou um papel legal em vários momentos. Existia muita expectativa nele assim como existia em Dagoberto, assim como não existia em Fernandinho. Só que ele acabou não decolando, muito por sofrer com o vai da torcida, que é algo normal assim, se você entrar nos links da furacão.com, que era um fórum que se discutia muito o Atlético na época, que ainda está vivo, o pessoal da furacão.com sempre foi muito parceiro. E eles ressaltavam essas críticas exacerbadas ao futebol do Evandro, enquanto você via muitos treinadores cara, vou jogar o Evandro pro time B pra ele ter mais calma, pra voltar a retomar a confiança, o Vadão fez isso algumas vezes. Outros treinadores elogiavam muito o Evandro, o Antônio Gópez chegou a elogiar muito o Evandro. Então era um jogador com potencial, um jogador que sofria na mão da torcida, um jogador que acabou perdendo confiança e um jogador que optou sair do Atlético. Então, dessa maneira de lidar com a pressão da torcida, que o Atlético pode em algum momento sofrer uma pressão exacerbada, mesmo a maioria da torcida entendendo que é um momento de reconstrução, acho que em algum momento ali, se o time perder 2, 3, 4 jogos com os jogadores jovens entrando, tenho certeza que vai rolar uma pressãozinha. Mas o Evandro pode ser um jogador pra mostrar que, cara, essa pressão existe e não sofram muito com essa pressão que faz parte do jogo. Então acho que o Evandro pode ser uma voz da sabedoria ali por já ter vivido isso na pele. Era um outro Atlético, um Atlético menos vencedor, um Atlético menos rico em partes, um Atlético menos estruturado. Mas o Evandro certamente já viveu alguns casos que podem servir de exemplo e um deles certamente é esse de, cara, vamos com calma que a pressão da torcida pode prejudicar muito sua carreira. Então se fecha, se concentra aqui no grupo, que é isso que vai fazer sua carreira deslanchar. Então esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar pra vocês. E o segundo é sobre a carreira dele. O Evandro que optou sair do Atlético, acabou emprestado pelo Goiás, depois rodou muito pro futebol brasileiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. E não teve muitas chances, assim. Acabou decolando ali no final do Vitória, o que acabou levando ele pro futebol europeu. Mas rodou muito. Aí fica a pergunta. É melhor você esperar seu momento, você entender que no Atlético você tem estrutura, no Atlético você tem ferramentas pra desempenhar o melhor futebol? Ou é melhor você sair? O Evandro saiu e não deu tão certo. Então acho que isso pode ser uma grande lição pra esses jogadores jovens de ter calma. Mas chega esse momento, o Atlético aproveita muito bem os jovens. Eu poderia ter uma carreira diferente se tivesse esperado mais um pouco, se tivesse esperado um momento de amadurecimento maior do clube, eu poderia ter sido uma referência. E ter alcançado o nível que o Evandro até alcançou, jogando pelo Porto, jogando na Premier League pelo Real City, certamente um time inferior. Mas acabou disputando grandes jogos. Aí, em entrevistas do Evandro, ele fala que já jogou com o Liverpool, já jogou com o Manchester United, com o Porto também. Não teve uma grande jornada no Porto, mas atuou num grande time do futebol europeu. E pra isso ele teve que sofrer um pouquinho. Foi bem ali no estrelado vermelho. Mas certamente se ele tivesse um pouquinho de paciência, ele tinha tido o melhor momento de sair do Atlético. Sei que a questão da torcida também potencializa a vontade de sair de um jogador. mas é entender que você tá num clube que te dá ferramentas pra você desempenhar o melhor da sua profissão. Então, acho que o Evandro pode ser, sim, um grande ensinamento pra todos esses jovens que estão aqui. De aguardar seu momento e entender os momentos de pressão. Então, no elenco tão jovem, você tem um jogador que já passou pelo clube, saiu muito contestado e volta agora como reforço. Um reforço pra elevar o nível do meio-campo do Atlético. Sim, o Evandro vem de um contexto muito complexo, que é o Santos do São Paulo. Ele foi bem, então isso pertencia ele a chegar pra elevar o nível desse meio-campo do Atlético que peca por criatividade. Sei lá, em 2007, 2008, quando o Evandro deixou o clube, já falava, calma, esse garoto pode dar a criatividade no meio-campo que a gente tá procurando. Em 2020 ele chega. Esse jogador certamente vai dar mais criatividade pra esse meio-campo. Então, é um jogador que lutou, um jogador que rodou, um jogador que apanhou. E eu acho que as derrotas ensinam mais que as vitórias, né? E o Evandro, apesar de ter grandes momentos na sua carreira, também teve momentos de muito aprendizado. E acho que isso, enfim, vai ajudar muito, esses garotos, vai ajudar muito você ter um cara que saiu ali do setor do Cariju, rodou, sofreu, apanhou, venceu e agora tá volto. Beleza, rapaziada? É isso, vamos ver quando vai ser anunciado, tapear com o anúncio dele, informação do pessoal da Atleta, primeiramente. Então, sempre dando os créditos aos colegas que cobraram o Furacão e acho que vai ajudar muito o Furacão, sim. Não só fora de campo, mas como dentro de campo também. Mas tenho certeza que o papel dele fora de campo vai ser essencial pra essa nova geração, pra esse novo ciclo que o Atlético vai viver agora com muitos jogos. Beleza? Tamo junto. É nóis!